Oi menina, hoje eu vim gravar um vídeo, como vocês viram aí, é que eu também já fui uma tentante Eu fui uma tentante por uns 7, 8 meses mais ou menos E eu era aquela tentante típica, frustrada, ficava extremamente triste quando a menstruação vinha Ai, era muito difícil pra mim, porque meu sonho sempre foi ser mãe Acho que, nossa, acho que Deus não me entende por gente, eu queria ser mãe Amo criança, nossa, tenho loucura com criança E, pois é, é isso Então o que acontece? Eu nunca fui te tomar um remédio certinho Tipo, a cartela tem 21, sobrava uns 5 no final do mês Se juntasse 3 meses eu fazia uma cartela fácil, nem precisava comprar Então, isso já achava meio estranho, porque eu não tomava certinho E, tipo, não engravidava, não corri o risco de engravidar, nada disso, sabe? Então, isso era meio, assim, eu já achava estranho, mas não queria engravidar Então, não havia problema nisso Tá escutando, né? Pois é, ela também acha Mas o que acontece? Aí, quando eu fui querer engravidar, eu parei de tomar remédio Fiquei uns 3 meses prevenindo Porque pra dar uma limpada no organismo e tal Aí, o que acontece? Fiquei uns 3 meses prevenindo, mas sem tomar remédio Então, depois de 3 meses, eu parei geral de prevenir, de fazer qualquer coisa E achei, ah, mês que vem, tô grávida Gente, eu planejei até o mês, sabe? Acho que por isso que eu me endovidei, sabe? Porque eu planejei demais Eu planejei o mês, o dia do aniversário Que seria tal dia Seria de tal a tal dia que ela poderia nascer Que não sei o quê Então, acho que eu planejei demais Então, assim Então, acho que isso aí atrapalhou um pouco Quando eu vi que eu fiquei menstruada Ó, que eu vi que eu fiquei menstruada Eu fiquei muito triste Muito triste mesmo Então, eu chorei muito E todo mês era isso Eu chorava muito Eu ficava muito triste Eu comprava horrores de teste de grandeza Às vezes até menstruada mesmo Eu fazia teste Porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo Sibirina Chique, chique O que é que você quer? Quer participar do vídeo? Olha lá, você Olha lá, o neném mais lindo De molho da mamãe É Então, o que acontece? Deixa eu falar de ver O que acontece? É, então isso foi É meio que frustrante Eu entendo todo mundo, assim Que quando menstruou, chora Assim O que aconteceu comigo? Eu entrava dentro da loja do bebê Eu comprava Falava que era pra uma amiga minha É E comprava coisas pra mim mesma Pra Pra minha bebezinha, sabe? Que ainda nem estava grávida Então, quando chegou novembro Que eu vi que eu fiquei menstruada Eu fiquei muito triste Nossa, muito triste mesmo Deixa eu procurar alguma coisa Então, aqui Aqui, filha Deixa eu fumadinha Olha Fumadinha do neném Aí, o que acontece? Quando chegou novembro Eu procurei o médico Pra começar a fazer alguns exames Alguma coisa assim E ela me passou alguns exames E por contra própria Não que ela tenha passado Remédios Eu fazia de tudo Eu só não tomava aqueles chás Aquelas coisas assim, gente Porque eu tinha muito medo De estar grávida Porque às vezes você menstruou E não estar grávida E tomar o chá E ia acontecer alguma coisa Ou também Piorar a situação do útero Sabe? Porque às vezes tem uns chás Que fala que limpa Que isso, que aquilo E não sei Eu penso assim, gente Até veneno de cobra é natural Ah, é chazinho É natural Veneno de cobra é natural E aí? Ó, ferrou Entendeu? Então eu não sou muito a favor assim não Eu gosto de chá em certas situações, né gente? Você tá gripada, você toma um chá Igual minha mãe fez chá quando eu ganhei assim Então era pra banhar E eu não tomava chá assim, sabe? Na gravidez eu não tomava praticamente chá nenhum Quer dizer, chá nenhum não tomava, sabe? Eu tinha muito medo dessas coisas assim Então O que eu fiz foi tomar esse remédio aqui, ó Eu nem vou tentar focar não, gente Porque Né? Não vai focar mesmo Mas ele chama É o ácido fólico Acho que todo mundo conhece, né? Esse ele chama neofólico 5mg Eu tomei ele Eu comecei a tomar em novembro Tá? Quando eu misturei em novembro E eu comecei a tomar ele Quando chegou dezembro É que Quando chegou dezembro Que era o aniversário do meu marido No dia 12 de dezembro Era o aniversário dele Quando foi dia 10 E já tava tipo assim Eu já tinha arrumado um tanto de coisa Que eu tinha certeza que eu tava grata Aí eu tinha arrumado um tanto de presentinho De coisa de pai De papapá Quando chegou em dezembro Dia 10 de dezembro Faltando dois dias pro aniversário dele Eu fico menstruada Gente, acho que foi o pior Pior, pior De todos De todas as sucessões Eu já tinha tudo pronto Pro aniversário dele Então Esse mês Eu fiquei muito frustrada Continuei tomando ácido fólico Tá? Em dezembro Quando chegou dia 25 de dezembro Natal Natal foi na casa da minha irmã Eu falei Ah Vou me liberar Entendeu? Vou desencanar disso Nem vou lembrar que eu quero ser mãe E que tá 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 Quando chegou em Quando chegou em dezembro Lá no dia 25 A sogra da minha irmã Chamada Danda Hilda Ela adora o pinguinho Sabe, gente? Ela mora na roça Então Todo dia antes do almoço Tem que tomar uma talagada Aí, gente Lá na festa Ela adorou eu tomar o branquinho Eu falei Vamos E eu, gente Eu sou quietinha de pessoa Que não bebo Mal bebo água Se eu cheirar arroz Do pinguinho Eu já fico tonta É Mamãe fica tonta Peraí, gente Então o que acontece Quando Aí ela me chamou Pra tomar uma branquinha E eu encolguei Tomei uma não Tomei cinco, gente Pensa uma pessoa Que não bebe nada E beber cinco pinguinhos Eu fiquei horrores de tonta E Dancei a noite inteira E pulei a noite inteira E Super feliz Nem lembrei de nada Nossa, gente Mas tipo assim Me esbaldei Eu acho que eu nunca dancei Pulei Gritei Tanto na minha vida E nesses Sete Oito meses Praticamente Que eu tava Tentando engravidar Eu tava cheia de toque Eu não pulava Eu Sabe É Eu sempre fui andando Pro serviço Eu parei de ir andando Porque era três quilômetros Então Nossa Quanto uma gestante Vai andar três quilômetros Morre? Né? Então Mas eu entendo Aqui Ó Aqui Mas aí eu entendo Tipo assim Gente Eu era Eu era Eu era Acho que Como todos os pensantes Assistia todos os vídeos E o que acontece Que eu ia aos finalmente Quando chegou dezembro Eu não sabia que eu tava grávida No Natal E eu já estava grávida Como eu mestruei dia Dez de dezembro Não tinha como Dia vinte e cinco Eu sabia que eu tava grávida Pra mim não beber Pra mim não fazer nada disso E eu já tava Tipo assim É Deixando de fazer praticamente tudo Há oito meses Não que eu beba Assim Eu não bebo Eu não gosto de beber Então Aquela Eu ter bebida Aquele dia Foi mais como Sabe Um descarrego Do meu corpo Ai Vamos fazer bagunça Mas Ô filha Você Você rasgou O negocinho Da mamãe Ô Não é de você não Não Só Só esse agora Aí o que acontece Então eu fiz aquilo mesmo Pra Pra mim Pro meu corpo Pra eu desencanar o corpo E Acabou que eu estava grávida Então O que que eu digo Eu acho que o ácido fofo Me ajudou Porque eu nunca me alimentei Muito bem Então Acho que ele Me ajudou bastante É Eu não comava esse chá aí Pra limpar a uso Essas coisas assim Que eu achava Ficava com Um pouco de medo E Nem aquela água inglesa Que eles falam Eu nunca tomei Gente Eu tinha bastante medo É De estar grávida Ou mesmo Dar algum defeito No meu óculos Eu estudei biologia Então É Eu sei que esses chacinhos Não são Muitos Assim Muitos bentos Assim também não Sabe Ah é chazinho É chazinho É chazinho Mas tem sim Uma substância Que pode te fazer mal Que pode te dar uma irritação Então eu não tomo Qualquer tipo de chá não É Eu assim Pra passar no corpo Eu passo qualquer chá de chá Igual quando eu ganhei as minhas Eu banhava Minha mãe falava Tinha que banhar Eu banhava E eu tomo remédio Chá de antibiótico Aí eu tomo Esse chá antibiótico Assim eu tomo Mas esses outros Assim Eu não tomei Não sei se tomaria Então Vem 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 no manchinho Vem no manchinho No manchinho Linda Como um boitinho Macrinho Menina Menina Feia Olha lá Você Tá olhando você É Então gente Quando chegou Dia 4 de janeiro Eu descobri que eu tava grata Por que que eu descobri dia 4 de janeiro Então faltava pra caramba Né Pra 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 mestrar Mas é porque eu sempre corri Exame Exame de De gravidez De teste de gravidez Antes de mestrar De tão ansiosa que eu ficava Então é isso Eu vim cá contar Só pra vocês Que eu já fui uma atentante E o que eu fiz Pra engravidar Então o que que eu fazia Eu pedia muito a Deus Tomei o ácido fódico É Mudei um pouco A minha alimentação Referente a Vitaminas Essas coisas assim Mas é muito pouco Gente Falar bem a verdade Não foi nada Me alimentava super bem Não Era bem mais ou menos É porque eu me alimentava Muito mal mesmo Então Foi isso que eu fiz Espero que dê certo Pra vocês Gente E que funcione Que vocês tenham Seus bebezinhos E sejam felizes Quanto eu sou Tanto que eu sou feliz Eu sou muito feliz Porque aliás Nossa gente Ela é um sonho Uma realização De um sonho Amo demais ela Nossa senhora Então é isso Beijo Eu quero agradecer Todo mundo Que está assistindo No meu canal Vocês viraram Umas amigas minhas Virtuais Porque Vocês não me falam Não deixem Me fazer vídeo E tal E está aqui Um videozinho Que eu espero Que vocês gostem Tá E no mais É isso mesmo Eu vou fazer outros videozinhos Falando como foi Minha gravidez Seus inícios Até eu ganhar Então é isso Beijos E até mais Gente Jesus de graça Umas amigas Umas amigas